Eu constantemente, eu tomo controle dos meus sonhos, eu não faço negócio de sonho lúcido, etc, mas eu tenho controle sobre meus sonhos, de vez em quando quando eu tô numa situação ruim, eu ativo assim um God Mode, e eu paro o tempo e eu saio dessa situação, ou eu paro o tempo e saio voando, sei lá, eu tenho esse tipo de coisa nos meus sonhos, sempre que tem alguma desgraça acontecendo, eu ativo o Creative Mode, o Dev Mode, assim, e eu saio da situação, Mas aí eu continuo nos sonhos, só que eu saio da situação e vou pra outra situação, continuo dormindo, eu tenho stand dos meus sonhos, pois é, bizarro, bizarro